Aí eu pesquisei antes um local antes de Lima para ficar porque amanhã eu vou ter que trocar óleo da moto lá em Lima e aí eu pesquisando no Google Maps um lugar mais turístico mais cheio de hotel à beira da praia achei essa cidadezinha aqui e é interessante aí comecei a olhar que tem um castelo aqui um castelo turístico muito grande e tal é melhor ainda vamos lá aí eu escolhi uma pousada do lado do castelo que apenas 40 solis que dá uns 48 reais depois fui ver esse castelo né como que era mas antes de entrar era 15 solis a entrada quase 20 reais eu comecei eu fui olhar no Google Maps de novo sobre avaliações as fotos e não gostei muito não a resolvi não entrar bom que economizei meus mais 15 solis vou guardar para comer alguma coisa mais tarde comer melhor tal e é assim que eu escolho onde ficar o que fazer o turismo até se vale a pena pagar ou não e tô aqui ó na Plaza de Armas de Tchangkai muito show cara essas cidadezinhas assim muito melhor que cidade grande aqui é tudo concentrado é cheio de hotelzinho é cheio das pessoas é muito mais cultura mais regionalismo vamos curtir ó você gosta de morar aqui há muito tempo você mora aqui há muito tempo você mora cá muito caliente ok muito gusto conhecer você igual maneira jovem e suerte que desfrutas peru sim peru é muito lindo muito rico me gusta muito e me vou volver a casa novamente é muito rico cara conhecer a regionalidade conversar com as pessoas e é o senão a vida não tem graça né ficar só andando de moto por gasolina e chegar lá é como eu sempre falo não é o destino é a jornada rapaz eu aprendi a comer aqui no Peru na marra é o é o chinfa mesmo quero café olha só que legal isso aqui chama tortilha vem um arroz frito por baixo com a um amelete em cima mas a entrada eles trazem uma sopa para você muito gostosa muito caliente e não poderia deixar de faltar uma inca cola né a bebida tradicional do Peru no lugarzinho bacana olha que bonito esse aqui tudo por apenas 13 soles dá uns 15 reais ótimo né e tem muito tipo de comida aqui assim as comidas daqui né o que é que tá acostumado comer é esse aqui ó um quarto de polho que é 12 e 13 reais só que esse tá caro você acha de 8 por aí vem um quarto de frango assado batata frita e uma salada esse aí é o café da manhã almoço e janta deles é o normal vocês querem comer barato vocês quando procuram esse aqui é um tal de chifa chifa tem uma comida ela é chinesa mas é mais chinesa e peruana e aqui gente o menudo do chifa esse aqui ó você quer comer bem barato aqui no Peru é bem no chifa que é um restaurante chinês com peruano cara é gostoso e é muita coisa ontem eu comi um desse aqui ó esse aeroporto compório é muito grande cara é um prato eles não economiza ah eu quero mostrar vocês uma coisa mais louca do mundo você já ouviu falar em cui cui é tipo um porquinho da Índia no tipo um coelhinho eles comem isso aqui tá tendo um festival gastronômico de cui cara que tadinho do bichinho velho toda cidade do Peru você você for dormir você procura uma um local que chama Plaza de Armas toda cidade tem e aí a Plaza de Armas é o ponto da cidade onde o povo vem vem para curtir vem para passear e aí o pessoal tá aqui ó Nossa que lindo bonitinho rapaz meu Deus o peruano gosta muito de buzina cara aqui é a rua do lazer vai embora sume uma igrejita Iglesia me voe rapaz o frio tá ficando meio insuportável aqui vai tuc tuc pô tem uns tuc tuc louco aqui velho eu fiz umas fotos de uns depois eu vou colocar no blog tem uns tuc tuc tonado rapaz muito doido eu vou comer esse negocinho é massa ó dá vontade de comer vou não senão eu vou comer uma vez só que eu gasto um dinheiro só ah é feriado aí no Brasil hoje né ah mesmo 12 de outubro agora que eu tô tocando aqui aqui não tem sinal cara sábado domingo é tudo aberto normal ok tava oagre 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 a oagre 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal